Agora é oficial, o Wellington Paulista já treina com o grupo da Chapecoense e depois de alguns dias fora do time, o jogador finalmente falou com a imprensa. A decisão da volta do atacante foi comunicada na última segunda-feira, após reunião do jogador com a diretoria e comissão técnica. O Wellington Paulista foi afastado do elenco principal por dois meses e os motivos nunca foram bem esclarecidos. Do mesmo jeito que eu fui afastado sem saber do motivo, também voltei sem saber de nada, me mandaram voltar. Lógico que o apoio do torcedor, o apoio de alguns de vocês da imprensa e dos meus companheiros de clube, então acho que o mais importante é saber que agora tem que estar fechar todo mundo tranquilo para poder fazer grandes jogos aqui na arena e não só na arena, mas sim como fora de casa também. Mesmo com o afastamento, o Wellington Paulista continua sendo o artilheiro da Chape no Campeonato Brasileiro, com 11 gols marcados. E ele garante que fará de tudo para continuar balançando a rede para o Verdão. Não vai cair. A gente vai trabalhar para que a gente continue na primeira divisão. Eu fora nesses últimos jogos agora sofri igual torcedor, então sei o tanto que é desgastante ficar fora, o tanto que é ruim ficar torcendo de casa. Sei o quanto que é complicado ficar fora, né? Então acho que o mais importante é a gente se unir, se fechar, saber o que tem que fazer. A Chapecoense entra em campo no próximo sábado contra o América Mineiro e o atacante pode ser opção para o técnico Claudinei Oliveira. Acho que o mais importante é saber que vocês saberem que eu quero ajudar, quero deixar a Chape na primeira divisão. E a gente, nós, o grupo Toro, tem condições para poder deixar a Chape na primeira divisão.